Oi amores, cheguei aqui nas lojas americanas e encontrei colher de coração por R$14,99 Esse conjunto com duas espátulas tem no vermelho, no rosa por R$19,99 Tem muitas utilidades domésticas, essa espátula por R$16,99 E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e inscreva-se no canal MOP, ele custa R$89,99 Bassoura mágica R$89,99 Caixa organizadora R$34,99 Uma da sugestão deixada nos comentários Muito obrigada a todos que participam, encontrei frigideira por R$99,99 Fundo triplo E é da Tramontina E olha pessoal, forma para pudim Essa aqui é da Panelux, 22 centímetros R$24,99 Fervedor R$39,99 E olha gente, conjunto para servir R$24,99 Duas peças para arroz, e olha isso TV de 55 polegadas Smart 4K Filco R$24,99 TV de 43 polegadas R$1.999 Samsung Samsung de 40 polegadas R$1.899 TV de 39 polegadas TV de 39 polegadas Filco R$1.399,99 TV de 32 polegadas Filco R$1.399 Pesquise Poupe Venha sempre conferir E olha pessoal, chaleira R$99,99 2 litros Brinox Por aqui eu compartilho lojas diferentes Para comparação de preços E olha isso Faqueiro 24 peças R$49,99 Esse outro modelo com 20 peças R$99,99 Também da Tramontina Escorredor R$44,99 Esse outro modelo de escorredor De R$49,99 Rose Gold E olha pessoal Porta rolo R$24,99 E porta talher R$34,99 Conjunto com 6 copos R$29,99 Conjunto com 6 taças R$39,99 E olha gente Taça R$8,99 cada Por aqui você vai encontrar também Smartphones E muito mais Fique ligadinho aqui no canal Inscreva-se E deixa seu gostei Copo R$7,99 E olha gente Com a decoração aí Para o Natal Conjunto com 6 xícaras Chá R$39,99 Aparelho de jantar 12 peças R$79,99 Copo medidor De R$8,99 De R$8,99 E olha Panela de pressão VanCover 4 litros e meio R$189,99 Compare os preços Que as demais lojas Que compartilho por aqui A VanCover 6 litros R$279,99 Conjunto com 4 peças Tramontina R$169,99 Conjunto Brinox 7 peças R$279,99 Conjunto de potes Vem 5 peças R$39,99 Eu encontrei Nessas duas cores E olha pessoal Xícara para café Com pires R$14,99 Cada E a paraxá R$17,99 Caneca Com estampa Para o Natal R$14,99 Em outras estampas E olha Que linda Um poá Conjunto com assadeiras R$69,99 3 peças Mariné E olha E olha gente Faqueiro De 30 peças R$59,99 Tramontina E de 20 peças R$39,99 E vem com pote Não esqueça Não esqueça Deixe aí seu like Inscreva-se no canal Para acompanhar as demais pesquisas Conjunto de faca R$29,99 3 peças E esse conjunto E esse conjunto de 9 peças R$59,99 Conjunto organizador R$29,99 Açucareiro Bambu R$39,99 E olha Que gracinha Conjunto de pot Hermético Leve 4 e Pag 3 R$14,99 Vai no microondas Lava-louça Freezer E refrigerador Aspirador R$299,99 E olha Isso E olha Pessoal Batedeira Mondial R$399,99 Planetária E R$129,90 Da Mondial Microondas R$549,99 R$499,99 Microondas Britânia E esse espelhado R$549,99 Tafilco Pipoqueira Tramontina R$129,99 Deixa aqui nos comentários Qual é o produto Que você quer ver No próximo vídeo E essa R$119,99 Pipoqueira Abrinox E olha Pessoal R$99,99 Essa outra Cor de Pipoqueira Abrinox Muito obrigada Aos inscritos E a todos Que participam Estão sempre Aqui curtindo Compartilhando Os vídeos Muito obrigado Bully térmico Bully térmico R$39,99 R$400,00 Tem essas estampas E olha que linda E esse outro bully R$45,99 Tem no vermelho No preto E no branco E olha gente R$37,99 Bully Baby Fritadeira R$669,90 Da Filco Panela elétrica Para fazer arroz R$179,90 Espremedor turbo R$229,00 E mini processador R$119,90 Cadence Processador R$159,90 Extrator de frutas R$219,00 Mondial E aqui tem O grill redondo De R$219,00 Ferrofilco R$179,90 É a vapor E olha isso Ferro de R$109,90 Microondas Filco R$38,00 E olha isso R$379,00 E aqui vou mostrar Esse liquidificador Mondial Por R$129,90 R$900,00 De R$500,00 De R$79,99 Britânia De R$199,90 Esse é movimento Reverte E esse outro Britânia De R$149,90 E olha pessoal Aqui tem tablet E aí tem vários preços Tem de R$999,00 R$399,90 E aí depende Das configurações Encontrei Samsung Galaxy A31 Por R$1.999 A21 Por R$1.699 Samsung Galaxy A31 Samsung Galaxy S20 R$3.999 Com 128 GB Samsung Galaxy S10 R$2.999 Também 128 GB LG K50 R$1.199 K61 R$1.699 R$1.999 E é isso meus amores Que pude mostrar Para vocês Espero que tenham gostado Do vídeo Não esqueça De se inscrever No canal Deixar seu like E voltar Para a próxima Pesquisa de preços Meu muito obrigado E até a próxima E até a próxima R$2.999